Música Uma máquina nova, dinheiro para produtos rurais e equipamentos modernos. Para ter acesso a tudo isso, pequenos agricultores já pegaram emprestado mais de 16 bilhões de reais em crédito pelo PRONAP, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Uma ajuda a mais para quem tira da terra o sustento da família. Veja na reportagem da redação da NBR. Música O trator trabalhando é motivo de satisfação para seu João. Toda vez que ele tira a máquina da garagem, significa que a terra vai ser preparada para o plantio. Música Quando a gente quer fazer um plantio, a gente começa cedo, a tarde a terra já está pronta. Você faz o plantio no dia que quer, porque você não depende de máquina de terceiro. Aqui é o plantio de batata doce, plantio de mandioca, tomate, tem um viveiro de mudas frutíferas, tem um pequeno pomar aí. Então é um pouco de cada coisa. Música O trator dele foi comprado com a ajuda do PRONAP, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para ele, o trabalho agora ficou mais fácil e rentável. Música Eu já estou com um projeto no banco agora para me comprar o transporte. Hoje eu estou produzindo a mercadoria, agora a minha preocupação é o transporte. Inclusive, eu já estou com um projeto no banco pela mesma linha de crédito aqui do PRONAP Mais Alimento. Um caminhãozinho pequeno, um caminhãozinho três quartos, que é muito necessário ter propriedade. Música O PRONAP financia projetos de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Dentro do programa existem várias linhas de crédito, todas elas com taxas de juros acessíveis. Só para se ter uma ideia, entre julho do ano passado e fevereiro deste ano, o programa já emprestou mais de 16 bilhões de reais. Música Nós temos operações para custeio, que é aquela que se faz de despesas anuais que a propriedade tem, recursos de investimento. O custeio é pago em um prazo de até 12 meses, mas as operações de investimento em tratores, coletadeiras, animais, construções, tem prazo de 10, 12 anos. Algumas modalidades vão a 15 anos. Os juros são bastante baixos, são de 2% ao ano. Há uma proteção contra eventos climáticos, que é o seguro da agricultura familiar. Se vier uma geada, uma chuva de granizo, uma seca, esses empréstimos são amparados pelo seguro clima. E há um seguro preço também. Nós temos 51 referências de preços em um conjunto grande de produtos, que quando o agricultor vai fazer o empréstimo está ancorado no preço de um produto. Quando ele vai pagar a prestação, se cair o preço, cai também o valor da prestação. Mas temos também créditos especiais para a linha de pobreza. São 10 tipos de linhas de crédito que atendem todo tipo de público da pequena agricultura, como os voltados para as mulheres, jovens e também para agricultores do semiárido. O valor do crédito para o Pronaf vem crescendo a cada ano. Nos oito meses da safra atual, 1º de julho de 2013 a 28 de fevereiro de 2014, o número de operações contratadas também bateu o recorde do período. Nessa safra foram disponibilizados 21 bilhões de reais. Nesses primeiros nove meses completados em março, nós já emprestamos 16,7 bilhões em mais de um milhão e meio de operações. São juros baixos, alguns subsidiados, para que a gente incentive cada vez mais a agricultura familiar. Por quê? Primeiro, são mais de 4 milhões de propriedades, 12 milhões de trabalhadores, então ela gera muito posto de trabalho. A sua produção, quase 38% do que a agricultura produz de riquezas, vem da agricultura familiar, então ela gera emprego ao longo da cadeia produtiva. E ela é muito forte na produção de alimentos. Os hortifrutis, a mandioca, o feijão, carne de frango, leite, os principais produtos que estão presentes na mesa das populações urbanas, vêm da agricultura familiar. Por isso que o governo federal tem um programa como esse do PRONAF, que é acompanhado de assistência técnica, de programas de compra de outras ações, fortalece esse modo de produção, que é o da agricultura familiar. Legenda Adriana Zanotto